Música Poxa lá, abençoe o Espírito que está no templo nesta noite Eu saúdo a corrente cristalina, a magnética e a corrente marra E por último, para que sejam os primeiros, os filhos do grande espírito A energia da corrente que me assiste nesta noite Então vai mandar a elas muita luz Como é o nome dela? Lidia Arantes, de Mogi das Cruzes e Catarina Lourense A você, nossa energia de gratidão e paz O país de vocês já, essa semana Já vive um contexto de festa As religiões fazendo seus retiros E essas contradições Passam despercebidas aos homens, mas não à espiritualidade Carnaval é uma festa pagã E aí, as crenças Os espertos embarcam nessa sombra E sobre o pretexto de não misturar sagrado com profano Fazem, se aproveitam disso Para cegarem as pessoas Eu não vejo nada de profano Num lugar que há alegria Eu vejo profano As pessoas falarem Sobre coisas que nunca viveram e tiveram experiência Isso é profanar As pessoas são livres Para fazer aquilo que bem entenderem Hoje eu vou falar sobre uma coisa Que é muito discutida É muito falado Principalmente para aqueles que querem Instalar seu sistema de crença nas pessoas E manterem as pessoas cegas Se você acreditar E esse é a isca De todas as crenças Que prendem as pessoas Baseado no crer No acreditar Todo aquele que acredita Está morto Quando você passa a acreditar Você para de investigar Você para de questionar Você para de buscar uma resposta Diferente daquilo que todo mundo diz Crer significa cegar-se Qual a necessidade que há De alguém perguntar a você Se você crê em Deus ou não Qual é o resultado disso 85% da humanidade Diz crer em um Deus único E em 3 mil anos Fizeram mais de 5 mil guerras Que crença é essa? Vocês aqui Só conhecem de verdade Três religiões E as três tem a raiz No mesmo lugar No judaísmo Cristianismo Islamismo E judeu E todas elas dizem Eu sou o caminho E de tanto afirmarem O tempo todo Jesus é Deus Deus é isso Deus é aquilo As pessoas acreditam em ficções Não deveriam Somente aquilo que é mentira Precisa ser reafirmado Todos os dias Aquilo que é verdadeiro E é real Não precisa de explicação Nenhuma Você vê uma flor E ela é real Ela existe Não há necessidade De você perguntar Qual é o significado Dessa flor Não há Agora Se o cego Chegar até a flor Ele não precisa ver a flor Para saber que ela é real Ao tocar nela Ele perceberá Isso que vocês chamam de Deus Eu chamo de criatividade E é isso Essa divindade Que há em cada um de vocês Que vocês não podem perder Se cegarem Por causa de crença Diminuir Essa fonte de criatividade Que vocês chamam de Deus Mas que nós Espiritualidade Conhecemos Nós nos enxergamos De maneira diferente Vocês não falam Que tem a árvore Arqueológica De vocês Estão ligados E vocês estão ligados A essa fonte criativa Mas a partir do momento Que vocês Permitem-se acreditar Em alguma coisa Vocês param O processo De se tornarem Algo Muito maior Do que já são E aí tem a necessidade De iluminar-se Essa coisa Da iluminação Nos viram A porta É a única porta Que está sempre aberta Que permanece aberta As outras As crenças Fecharam todas Os santos de vocês Eles se foram E não voltaram Uma pessoa Que se iluminou Os grandes mestres Da Índia Buda Mahavira Cafuncio Eles Se iluminaram Através da meditação E voltaram E disseram Eu nunca mais Quero perder isso Voltaram Os santos Que vocês creem Nunca voltaram Porque é fictício De acordo com A Bíblia cristã O mundo começou A quatro mil anos Antes de Nosso Senhor Jesus Cristo Que vocês chamam De Nosso Senhor Jesus Cristo Vira a Terra Mas o livro sagrado De Mahavira Tem sete mil anos Deus fez o mundo Há quatro mil anos Antes de Cristo E o livro sagrado De Mahavira Sete mil anos Antes Comprovado Quer ir mais além? A ciência De vocês Estão descobrindo Ossada Humana Trezentos mil anos E vocês Vocês não vão acordar Para ver que esse Deus Foi inventado É uma ficção Da maneira que foi posto A vocês Vocês criaram ele E aceitam ele Porque vocês São barganha Vocês gostam de barganhar Vocês não querem ser O ser de luz Que vocês são Vocês querem ser mendigo Então vocês Acreditam nessa ficção Desse Deus Dessa lei Dessa justiça divina Que fica a te condenar Ou te absolver Parem com isso Tirem essa venda Dos olhos de vocês Isso não é real Olhem para dentro De você Você é uma fonte De criatividade Você pode pintar Você pode criar música Você pode cantar Você pode criar uma roupa Você pode fazer uma fantasia Você pode fazer um corte de cabelo Você pode fazer um mosaico Você pode inventar uma nova fórmula Olha a tua grandeza Meu filho E você quer ser cego Então por você ser cego Você quer De alguma maneira Se iluminar Você acha que você precisa ter luz Mas você já é a luz Quando você Trabalha demais Você trabalha com o resultado Porque você Aprendeu E te ensinaram Que o trabalho Dignifica o homem Que o trabalho Faz com que você Melhore sua condição Mas você não percebe Que você se esmera tanto Que você se esforça tanto Numa chatice repetitiva diária Porque há uma promessa De que o seu futuro Será melhor Se você trabalhar Mas isso é ficção Não é a realidade A realidade De você trabalhar tanto De você procurar Meios de trabalhar Para adquirir as coisas É uma só A verdade é essa Você está desconfortável Com o seu agora Você não está feliz Com o que Você é agora E isso é preocupante Tudo aquilo Que você desejar Melhorar no amanhã Significa Que você No agora Está contrariado Com aquela situação Está desconfortável Para você Então você projeta Para o amanhã E foge Da realidade sua Você vai Para o mundo Da fantasia Se eu me formar Se eu passar Num concurso Se eu conseguir Formar um filho Quantos pais Formam os filhos E os filhos Nem lembram Dos seus pais Depois de formado Você não percebe Que a questão É você Falar para a medicina Me explicar Como que o ser humano Morimbundo Em cima de uma cama Do nada Limpa-se E sai De uma cama Hospitalar São Limpo Sem nenhuma doença É milagre É milagre Aconteceu um milagre No hospital Algum enviado Foi lá Por que que vocês Ainda precisa De enviado De padre Pastor Mentor Você menospreza Sua capacidade criativa Você confia Num estranho Mas não acredita Em si próprio Quando você crê Você para De viver A sua vida Você se torna Marionete E crer Em uma ficção Significa fugir Da sua realidade Divina Por isso Seus anos Se encurtam Sobre a terra Porque você Deixa De ver O real sentido De tudo O que acontece No seu corpo Biológico Onde a sua alma Está ancorada A mistura Do espiritual Com o corpo Biológico E aí você Se divide Entre duas Fronteiras Para agradar O corpo Você precisa Ter luxo E prazer Mas para agradar O espírito Você precisa De paz E essa paz Não está lá fora Está aqui dentro E você está viajando Tem uma Uma história De E isso é real O que aconteceu Com o Altama Com o Buda Havia uma aldeia E havia um cego Lá nessa aldeia E esse cego Ele era extremamente Especialista em lógica Tudo pra ele Tinha que acompanhar Uma lógica E ele sabia Da lógica De tudo E todo mundo Tentava provar Pra ele Que a luz Existia Ele dizia Tudo que existe Pode ser tocado Então traga Minha luz Pra que eu toque Nela Se eu tocar Ela é real Se não É uma fantasia Uma ficção Uma ilusão Como alguém Poderia trazer A luz Pra ele tocar Então ele dizia Então se ela é real Ela tem que ter aroma Deixa eu sentir O cheiro da luz Ninguém conseguia Se a luz existe Se ela realmente existe Deem-me algo Que eu possa bater nela Pra que faça barulho Porque algo real Tem que fazer barulho Não preciso ver Mas se eu ouvir um barulho Ela existe E a história conta Que a cidade Era pra matar Aquele cego Coincidência ou não O Buda Estava passando Falaram Aí tá a chance De nós Acabar com a raça Desse cego Levaram O cego Até Buda E disseram pra ele Olha Gostaríamos Que o senhor Provasse pra ele Que a lógica dele Não tem sentido Que a luz Porque ele é Ele é cego E Buda disse O cego está certo E vocês estão errados Só que vocês trouxeram o cego A pessoa errada Ele não tá precisando De um mestre Ele tá precisando De um médico E eu tenho um médico Que tinha Um rei Que havia dado A Buda Um médico Pra que cuidasse dele Durante sua vida Pra que Tudo andasse bem Buda tinha um médico Na sua comitiva Se não me engano O nome do rei Era Bambisa O nome do rei Que havia Disponibilizado A Buda Um médico E Buda disse Eu vou deixá-lo aqui A serviço do cego Porque quem pode ajudar Um cego É um médico Não um mestre E depois de três meses O médico curara O cego Que havia Tinha uma pele Sobre o olho Isso impedia ele De enxergar Então ele viu Uma luz E ele correu A ospedes de Buda E ajoelou E disse A Buda Obrigado Porque se não fosse Por você Eu jamais iria aceitar Que A luz Existia E Buda disse Talvez você era o único Que enxergava de verdade Os outros talvez Provavelmente Estavam todos cegos Porque na verdade Talvez eles não sabem O que realmente Significa a luz É isso que o crer Faz com vocês Você não pergunta Meu filho Para um mestre Se ele acredita Nos ventos Alguém já perguntou Para você Você acredita No vento Você tem necessidade De acreditar No vento Para que ele exista Alguém já perguntou Para você Você acredita Na força De uma cachoeira Caindo Você tem necessidade Qual é o propósito Daquela cachoeira Estar caindo Alguém vai perguntar Não Simplesmente Ela está caindo E isso basta Alguém já veio Perguntar para você Se você realmente Já sentiu Que é o amor De verdade Quem ama Ama Não tem propósito No amor O amor acontece Sem endereço Ele simplesmente Vem E cada um Experiencia O amor De uma maneira A sua maneira Cada um tem um gosto Com o amor Para alguns O amor Tem um gosto Bom Mas depois De algum tempo Para alguns Esse amor Esse doce Do amor Se torna Amargo Porque você Meu filho Em algum momento Da sua vida Você para De questionar As coisas Você começa Simplesmente A crer E acreditar E quando você Acredita Você para Para de indagar Você para De experienciar Você para De investigar O porquê Para quê Com quê E sua vida Para Então você Começa um projeto De vida E daqui a pouco Perde o sentido Será que aquilo Perdeu o gosto Você está se acovardando Ou simplesmente Era uma fantasia Uma ficção Você estava fazendo Para agradar Alguém O sol Ninguém precisa Perguntar Se ele existe Ou não Ele está aí Ele está aí E aqueles Que enxergam Diz Não há escuridão Há os esse de luz Essa é a regra Mas quantas pessoas Que se dizem iluminada Que acreditam nisso E acreditam naquilo Que crê nisso Que lê mantra Que lê bíblia Que lê testamento Dentro de si Tem um monte De escuridão Um monte de segredo Um monte de cortina Intransponível Para os outros Que ninguém pode descobrir Isso faz você refletir Para as pessoas Que se dizem boas Cuidado com as pessoas Boas demais Cuidado com os bons Samaritano Ele é uma ficção Tudo aquilo Que não é verdadeiro Que não é real Meu filho Tem que estar Se auto afirmando Eu sou um homem bom Eu sou uma mulher boa É ficção O homem bom Você sente ele O homem bom Passa despercebido Mas você sabe Que passou por um homem bom Alguém bom Passou pela sua vida Às vezes não fez nada Mas só de não ter Te atrapalhado Já foi uma boa coisa Quantas pessoas Que no princípio da sua vida Meu filho Quando você as conheceu Eles estavam negociando Trapaceando na verdade Com você E você Por um certo tempo Diz Nossa eu conheci uma pessoa Muito boa Essa pessoa Ela ajuda os outros Não vai muito tempo A expectativa A expectativa E há muito tempo Agora vem o absurdo Todos os dias Vocês estão se preparando Para a maior de todas As guerras Aquela que vai exterminar A raça humana da terra Que loucura Que falta de ter o que fazer Meu filho Por que não transforma Todo esse conhecimento De maldade Num conhecimento De paz De cura Se vocês são capazes De criar arma De alta destruição Por que não inverter O polo E criar Coisas Que vai dar Uma vida longa A vocês Então vocês vivem com medo Todos os países Querem se tornar desenvolvidos Mas todos têm medo Daquele que está No ápice do poder Porque ele pode apertar Um botão E acabar com todo mundo Para que chegar lá E é assim Com a sua crença Também Meu filho Eu não sei O que é Que você ainda está querendo Subir escada Então vocês inventam Vocês fantasiam Uma coisa que poderia ser Uma realidade contínua Na sua vida Você desvia Para o caminho da crença Você cria céu Você cria umbral Você cria umbral Você cria mandamento Você cria regra E aí você cria Uma coisa horrorosa Chamada preconceito Talvez esse seja o câncer Moderno da humanidade Moderno da humanidade O dito preconceito A rejeição do outro Por causa da humanidade Por causa de Crero Cor Raça E dizem que o ser humano Não tem o seu livre-arbítrio Como que pode ter o livre-arbítrio Se ele não pode fazer Do corpo dele O que ele bem entender É problema dele? É problema dele É problema dele Desde que o mundo é mundo Sempre houve isso E aí Aqueles que nada sabem Mas porque os outros Também não estão acordados Estão rastejando pela vida Começa a dizer Isso é encosto espiritual Isso é doença Isso é psiquiatria Isso não é nada Meu filho Isso é o livre-arbítrio Sendo exercido Por cada um Ele não é menos E nem mais que você Ele pode ser diferente Você É a mesmice Você é a mesmice O seu preconceito Te transforma Nessa coisa velha Que impede você De expandir E muitas vezes Essas pessoas Que sofrem preconceito São muito mais amorosos Sabe muito mais Do que amor Do que você Porque na verdade Tudo que você acha Que você ama Tudo que você diz Que tem amor É uma ficção Não é real Mas o deles Eles aprendem A ter amor Por si próprio Na marra Porque se eles não amarem A eles Vocês vão matá-los Com seu preconceito Grande Deus Será que Deus É culpado Dessas Cinco mil guerras Será que é isso Que Deus quer Para vocês Será que é isso Que Deus quer Que vocês Se amontoem Pelas ruas Aí Mendingando Todos viciados Em drogas E outras coisas Mais E os políticos Os líderes Falando Vamos investir Na educação Vamos investir Na segurança Sempre que o mundo É mundo Sempre a mesma balela E na outra ponta Do outro lado Está lá Essa crença Maldita Falando Deus está aqui Eu sou o caminho Vem que eu vou te libertar Vida eterna Meu filho Por que você está Preocupado Com a vida eterna E está se descuidando Dessa vida sua O que vale é agora Vai viver agora A sua vida Faz sorrir Meu filho Vai olhar a natureza Sem fazer pergunta Sinta-se uma flor No meio da natureza Também Você é algo belo Que foi criado Não Você não foi criado Você também Não é um acidente Você faz parte Desse contexto Toda essa criatividade Aproveita essa criatividade E faça com que Essa criatividade Sua Meu filho De transformar As coisas Cada vez Para um bem maior Contagiar as outras pessoas É uma regra Que todo o povo Antigo sabe Que sorrir Entardece o envelhecimento E as pessoas Estão cada vez Mais cisudas Sabe o que que é Verdadeiramente O amor divino Por vocês É um longo E eterno sorriso É isso Que a fonte criadora A fonte criativa Está fazendo Sorrindo Para vocês Vocês Na concepção De vocês Cometendo Os percalços E os erros E a fonte criadora Sorrindo Sorrindo Porque para ela Não há julgamento Para ela Você tem que estar No melhor lugar Da sua vida Neste momento Agora se você Não está Eu vou te falar Porque é que você Se considera Um menos afortunado Do que alguém Que está lá em cima Porque você Está infeliz Você está incomodado Com o que você Tem feito de você É do outro O outro Não tem culpa De nada Ah, eu fui Eu não tive oportunidade Oportunidade Existe para todos Quantos autodidáticos São melhor Do que pessoas Que tem Dez diploma Na parede Quando você parar Meu filho De se queixar Quando você parar Com essa sua loucura De ter que procurar De qualquer maneira Crer em um Deus Fictício E admitir Que você é parte dele Que ele é parte sua Que ele está com você Está contido em você E você está contido nele Você faz parte Dessa fonte criativa E dizer assim Para mim basta Me sentir vivo Tá bom Eu respiro Gratidão Eu respiro Só de eu estar respirando Já me basta Eu estou feliz Eu estou completo Eu estou pleno Quando você parar De deixar o seu pensamento Imaginar um monte De bobeira E um monte De comparação E se sentir você Realizado Sem depender De companhia De ninguém Sem depender De ter um amor Sem depender De ter uma família Porque Essas famílias Terrenas é limitadas São um grupo Você faz parte De uma família Muito maior A família Da fonte criativa É o universo inteiro É a sua família Os que você acha Que você perdeu Que se for Eles permanecem aqui E alguns estão em você Agindo em você Junto com você Não está separado Seus antepassados Vocês são xamãs Vocês fazem parte Da natureza A vida Se manifesta Através de vocês Então quando você Chegar nessa conclusão De agradecer A fonte criadora Por existir Tá bom Não precisa ter Mais nenhum significado Eu não preciso Ter resultado Nenhum nessa vida Eu em si Por estar vivo Já sou um grande Resultado da existência Então quando você Silenciar Essa procura Por um resultado Por um sentido Por um objetivo A sua memória Arcaística Vai começar A falar com você Você vai perceber Que a vontade Que você tem De se tornar Uma pessoa rica Nada mais é Do que uma lembrança Arcaística E você vai lembrar De outros lugares Que você viveu Que você foi rico E aí você vai se lembrar Também que essa riqueza Que você teve Outrora Não te trouxe felicidade Que não é esse o caminho Não é essa a sua missão Agora Se tornar rico novamente Mas se tornar preenchido De si E aí tudo vai começar A fazer sentido E aí você vai parar De perguntar O que eu estou fazendo aqui Nada Não há necessidade De fazer nada Curta Existe um porquê De você olhar Para as nuvens E falar Por que essa nuvem Está aqui Em cima Da minha cabeça Você tem Que estar perguntando Por que o vento Está batendo Do norte Para o sul E não Do leste Para o oeste Não há razão Simplesmente está E é isso Que você tem Que trabalhar Em você Esteja presente No aqui Ou agora Pare de depender Dos outros Quando eu falo Depender Não entenda Não interpreta Com essa velha mente De vocês Que dependência Significa Financeira Ou Não é disso Que eu estou falando Estou falando Para você Abandonar Essa sua Sagacidade Essa Vontade Descomunal De que Para você Ser feliz Você precisa Estar com alguém E quando você Vai estar Com alguém Meu filho Você nunca está presente Você está fantasiando Algum personagem Dando uma de bonzinho Ou então Dando uma de bravo Para que a pessoa Não monte No seu cangote E domine você Um jogo Um jogo Se você olhar As escrituras Elas falam De homens Que tiveram O contato Com essa fonte Criadora E todos Os textos Da Que essas pessoas Quando se depararam Com essa energia Se prostraram No chão Sentiram-se Incomodado E foi Uma experiência Única E eles Nunca mais Voltaram A ser O que fora Isso aconteceu Com Maomé Aconteceu Com Nazareno Esse encontro Que foi Disponibilizado Para todos Mas poucos Conseguem ter Então eu vou falar Qual é o caminho Para isso O caminho disso É a dúvida O caminho Que te leva A essa porta Que está aberta Para você É duvidar Duvidar Significa Tirar as vendas Todos os dias É estar aberto Para as novidades Do universo É estar aberto Não ficar Naquela velhice Meu filho As orações De você Estão ultrapassadas Estão ultrapassadas É basta você ver Meu filho Se o mundo Se modernizou Por que é que O Deus continuaria Retrógo Meu filho Lá ainda aceitando Um ave maria Cheio de graça Cadê sua fonte Criativa De fazer uma oração Não precisa Você é a oração Você é a música Os seus passos Seus movimentos Seus atos Suas ações No dia a dia É Um grande conceito Para a fonte criadora Ela olha para você E diz Valeu a pena Eu te oportunizar Essa vida Você está fazendo Ela valer a pena Porque 90% de vocês Meu filho Vivem na chatice Da vida Vocês acordam Todo dia Vão para um trabalho Que não gostam Tem que suportar Um chefe Que também está Ele não tem culpa Ele também está Igual a você Ele acredita Na força do trabalho Aí ele chega em casa A noite Cansado E tem que dar Um beijo Na mulher Que forçado Que ele nem queria Mais dar E a mulher Vice-versa Também tem que dar Um beijo dele Que nem gostaria Mais de dar Acabou Na verdade Nunca existiu nada A não ser Um interesse mútuo Porque se eu for sozinho Vai ser muito difícil Porque a sociedade Aceita a família Quantas mulheres Estão separadas Há muito tempo De homens Meu filho E vivem sua vida Plena por aí Quantos homens Estão separados De mulheres Também vivem sua vida Plenamente Talvez até mais Completos em si Acostuma-se com si E gosta da companhia dele Quando você necessita Demais do outro Meu filho Significa que você Não está bastando Para você E está cheio Meu filho De gurus Por aí Ensinando técnicas De desenvolvimento Espiritual Meu filho Você já é Um ser espiritualista Você já é Espirituoso Você não é Uma coisa qualquer Você é um mistério Em si Você é um corpo Físico Molecular Orgânico Quântico E tem Uma energia Celestial Eterna Que vem Habita E se isso Não bastasse Você ainda tem Um outro corpo O corpo espiritual Olha que trindade Bonita que você é E você Não se satisfaz Com isso Você às vezes Se torna Escravo De uma companhia Quando você Você deseja Demais Quando você Faz disso Objetivo O próprio Universo Cria barreira De resistência Porque você Você quer que venha E o universo Está dizendo Para você Vá você Vá É para você Experenciar A vida As pessoas Que vivem Meu filho De maneira Realizada Plena São aquelas Pessoas Que passam Por deserto Os grandes mestres Todos eles Tiveram Seus desertos Na vida É no deserto Que você Sente a sua presença No meio Da multidão Você se distrai No meio Da multidão Você se compara No meio Da multidão As pessoas Te julgam Não estou Mandando você Ir para o deserto Não Eu estou Dizendo que você Tem que se sentir De vez em quando Só para você Ver o quanto Que você É amado Quando você Se recolhe A noite No seu quarto E faz a sua prece Ou faz seu ritual Para dormir E sai pelo cordão De prata Esse cordão Ligado A fonte criativa Não te abandona É o que te mantém Eterno Mas sabe quando Qual foi a última vez Que você se desprendeu Do seu corpo Meu filho Fala para mim Alguma vez Alguns de vocês Que estão a me ouvir Nessa noite Já tiveram Essa experiência De um desdobramento De uma viagem astral Isso está disponível Para todos Mas vocês nunca o fazem Porque estão sempre Preocupados Estão sempre Insatisfeitos Estão sempre procurando O que não é Da sua conta Estão sempre querendo Procurar resultado Não tem necessidade De procurar resultado Na sua vida E nem objetivo Simplesmente seja grato O que te mantém Vivo e eterno É o amor Dessa fonte criativa Que faz com que Nos momentos piores Da sua vida Que você acha Ou considera Os momentos piores Lá vem um trabalhador Da luz Lá vem alguém Que é colocado No seu caminho Para te ajudar E você fica feliz Quando você encontra Uma cura Quando você encontra Uma espiritualidade Que te acompanha Que te acorde Que resolve As suas dúvidas Que te dá A solução Dos seus problemas Você fica feliz Você se sente Importante e amado Mas eu quero Te fazer uma pergunta E essas pessoas Que vêm até você Que às vezes Estão necessitando De alguma coisa Você já parou Para pensar Que você é Um instrumento E que talvez Você seja Esse trabalhador Da luz Que foi colocado No caminho Dessa pessoa Justamente Para transformar Essa pessoa E você diz Não posso te ajudar Não tenho condição De te ajudar Ah, você tem Você é criativo Mesmo que você Não possua O que a pessoa Está necessitando Você possui Meios de conduzir Ela a alguém Que possa fazer Aquilo que você Não pode fazer Mas não deixe De fazer Quantas pessoas Meu filho Nessa noite Mundo afora Estão sendo desafiados A contribuírem Com valores Com valores Financeiros Para manter Viva Essa mentira Essa ficção De um Deus Julgador De um Deus Que se você Não fizer E não seguir Aquela doutrina Você não Alcançará O céu Pare com isso E sabe o que é Mais alarmante Que o seu divino A sua intuição Diz Olha Isso Não está Correto Deus Não precisa Do meu dinheiro Deus Não precisa Do seu dinheiro Mas você Continua fazendo Porque a maioria Faz Se você Não fizer Você vai Olhar Do lado E alguém Vai Fazer E aí você Entra no comboio Dos idiotas E vai junto Isso acontece Com a moeda Contrária Dentro dos centros Espírita O kardecismo E é A religiosidade Que lida Com a coisa Naturalista Sem ser mentalista As pessoas Viram multidões Dentro dos centros Kardecistas Em busca Da caridade E vão lá Não despretensiosamente Pretenciosamente Com pretensão De ser curado De ser ajudado De ser desobsediado E vem Pegar da espiritualidade O tesouro Que a espiritualidade tem Que é o amor Mútuo Pelo seu semelhante O amor De compartilhar O seu conhecimento Ancestral De compartilhar Essa maneira De filtrar Essa energia Dessa fonte criativa Para ajudar Aquela multidão E você Malandro Você é um ladrão Da espiritualidade Entra nesse templo Com cara De coitadinho Que é o favor Da espiritualidade Mas não valoriza Nem mesmo A cadeira Onde você está sentado Alguém Alguém Doou Essa cadeira Ah, doou Será que alguém Doou Para essa pessoa Doar essa cadeira Não Essa pessoa Teve a grandiosidade De enfiar a mão No seu bolso E comprar a cadeira E doar para um templo E aí Um Que não tem respeito Pela coisa alheia Quebra a cadeira Do templo Vai embora E não fala Nem muito obrigado Se aqui tem Ou não tem Mas se ele chegar Dentro de um templo E não tiver Um conforto Para ele sentar Ele vai falar Aquele templo Não presta Não tem nem conforto Não tem nem como A gente sentar Você é um convidado A ser um colaborador Da comitiva Da luz Nós espíritos Não precisamos Realmente De nada De vocês Será que não? Quem disse? Nós precisamos sim Nós igual você Estamos também Em busca Que um espírito Desencarnado Não para Sua busca Jamais Aí que nós Nos tornamos Cada vez mais Procuradores De desvendar Mistérios De descobrir A verdade Que nos foi Tomar Nada Quando estávamos Encarnado Aqui Porque nós Também igual vocês Nos limitamos Em crenças Quantos tempos De Kardec Meu filho Tem que pegar Roupa Usada Se Resto Que você não usa Para vender Para poder manter O tempo É vergonhoso Isso E essa demagogia Dos tempos De Umbanda Também É vergonhoso Vocês Que se dizem Frequentadores Dessa casa Vocês tem que fazer Um autoexame É muito bonito Entrar num templo Que nem esse Vê ele Todo pintado Com as cadeiras Aí É bonito isso Você vem É um mestre Meu parede Escreveu um texto Dessa semana Você tem ido Ver teu mestre E talvez seja Mais pura realidade Quando ele diz O mestre está lá Ele é um convite Você vem Mesmo sem ser Convidado Talvez Meu filho Que você tenha De sobra E por você Ser um trabalhador Da luz Seja um alerta Para você De que outras Pessoas Precisam compartilhar Daquilo que Você não tem Usado Na sua vida E que talvez Através do seu Exemplo As outras pessoas Começam a se mexerem Também E aí você Prova a sua Religiosidade Sem precisar Ser pau Mandado Olha Se você não der Deus vai te condenar Se você não der O espírito Vai te pegar O espírito Não quer esse tipo De oferta O espírito Quer A oferta Imparcial Aquela que vem Porque está sobrando E tem sobra Todos vocês Têm sobra Vai começar O inverno Na terra de vocês E vocês vão começar Com essa patifaria De fazer campanha Do agasalho Vai dar a sua roupa Que era da sua avó Ela morreu Há 30 anos E você guardou lá Porque você é egoísta E agora Como você Já tem bastante Roupa nova E aquilo já está Incomodando Você vai procurar Os holofotes Da doação E vai lá doar Porque você não doou Roupa nova O seu semelhante Não é importante Assim para você Como você Aparenta Ter amor por ele Porque você dá A ele resto As pessoas Criticam Às vezes Os irmãos Kardecistas Que fazem Sopa Mas eles Pelo menos Levam E os outros É muito fácil O cristianismo Montar Clínicas E clínicas Por esse País afora Para tratar De viciado Porque eles Encontraram Ali um meio De dinheiro Porque eles Pegam Esses pobres Coitados Que estão Acometidos De uma doença Pegam Seus benefícios E ficam Para a instituição E eles ficam Lá que nem Escravo De uma doutrina Quando muito Não Vocês veem eles Pelo sinaleiro Vendendo pipoquinha Para manter a instituição E ainda dizendo Para você Deus te abençoe Te abençoar Por uma pipoca Que você compra Que benção Que benção Que você está Merecendo É hora da humanidade Meu filho Tirar esse véu Desde 2012 O marcador mudou Vocês estão despertos Se você não despertou É problema seu Mas esse planeta Inspira gratidão Você pode prestar atenção É você Se você não crer No que eu estou dizendo Você Antes de 2012 Por qualquer coisa Você saia no tapa Com alguém Agora você está Engolindo desaforo As pessoas falam com você E você Não reage Deixa para lá Isso é a energia Da nova era Do planeta amor Da irmandade Ah, eu estou me preparando Porque eu quero Vou cumprir minha missão Assim que eu me aposentar Eu vou começar A ajudar os outros Depois que você não presta Mais para nada Você, meu filho Não sabe Na verdade É você que vai precisar De alguém Para cuidar de você Você já está lá Acabado com a bengalinha Para lá e para cá Não há tempo, meu filho Determinado para você Fazer o bem Eu sou semelhante Faça quando você tiver Sabe No furor No ápice da sua vida Aí você dá o melhor De si para o outro Como meu menino Terminou a A escrita dele lá Dizendo Você tem ido Ver teu mestre E ele disse Uma coisa tão bonita Ele disse O mestre tem um olhar virgem E você Um olhar cansado Procurando uma saída É isso Você está sempre Fechado, meu filho Dentro Dessas caixinhas De angústia Você está sempre Você está sempre Fechado dentro Dessas caixinhas De medo Medo de que se você Ajudar alguém Vai faltar para você Mas você crê Que é semeando Que se colhe Que é plantando Você crê Crê tanto Mas é cego Depois que você Se for Aquilo que você Guardou Tanto achando Que tem valor E você vai estar No mundo espiritual Você vai perceber Que aquilo não tinha valor Você vai perceber Mas em poucas horas Sabe por quê? Porque quem ficar E ser herdeiro Daquilo Não vai dar valor Aquilo que você guardou Tanto Vão gastar Em três dias Tudo que você guardou Acorda, meu filho Estou mandando você Pegar essas coisas E sair dando Não Porque existe No mundo Pessoas Que são vampiros Que se encostam Nas pessoas Que usurpam As pessoas Através de trabalho Através de falsas promessas Através de crenças Dominantes Que cegam vocês E não vai longe Não Não estou falando De coisas Que eu não conheço Eu estou dizendo Inclusive da Umbanda Que está cheio De senhores Dono de médios E dono de De templo E dono disso E dono daquilo Mas ser um espírito Na cabeça Não faz nada Não é capaz De tirar uma febre De alguém Isso é uma crença Errada também Que observa O outro Ah, porque o camarada Dá um passe magnético Lá E no estralo dele Não é passe Quem foi que te disse Meu filho O mundo é Imenso A magia Se transforma E se manifesta De várias formas Você nasceu Você nasceu De um ser mágico Sua mãe Quando você sentia Cólica Sua mãe Colocava você No colo Sobre o ventre dela E sua cólica E ia embora Você parava De chorar E chorar E você E você é a continuidade Disso Mas você Não abraça Ninguém Você tem medo De abraçar Alguém Você tem medo De dar a mão Alguém Alguém A dúvida A dúvida faz Você ficar Desperto Você não é pego Desprevenido Quando você está Com dúvida Porque você está Atento Agora quando você Acredita E eu vou provar O que eu estou falando Quantas pessoas Passam vocês Para trás Por quê? Porque vocês Acreditam nelas Você está Rendido E aí você é enganado Quando você crê Você está frágil Quando você pergunta Quando você indaga Quando você duvida Você está desperto Cuidado Com tanta crendice Você não precisa disso A única crença Que você tem que ter É em você Acredita nos seus dons Acredita nos seus talentos Acredita Nessa fonte criativa Da qual você veio E da qual você vai permanecer Conectado E você vai ser um ser realizado Toda vez que você começar A ter necessidade De ter uma crença De ter uma fé Toda vez que você Sentir necessidade Que você precisa Se iluminar Que você precisa Se qualificar Significa que você Não está Preenchido Você está descontente Com você Eu escuto o que eu estou Dizendo para você A você Basta o dia de hoje Que bom A você Basta tudo O que você já tem Não é o que você merece Mas é o que você conseguiu Isso não faz de você Menos em nem mais Isso faz de você Alguém que é amado E mesmo que você Não saiba Eu estou te dizendo Não pensa você Que eu não te conheço Não pensa você Que eu e toda essa Comitiva espiritual Que está aqui Não está olhando para você E sabe que você Veio buscar uma cura Que você veio buscar Uma solução Para um problema Não pense você Aonde você estiver Ouvindo isso aqui Não pense você Que eu não te conheço Não pense você Que a fonte criativa Não sabe exatamente Onde essa palavra Deveria chegar E por que você É tão covarde Se manifesta Levanta-se E diga Eu vim buscar Minha cura É isso que eu estou Fazendo aqui Eu estou ouvindo Essa palestra Porque eu precisava Despertar E eu estou aqui Cobrando o meu despertar Eu quero despertar Eu quero que Não um milagre Aconteça Mas eu quero que Um médico espiritual Tire Essa cegueira Do meu olhar Divino que eu tenho Dê comando a você E você verá A maravilha Que vai acontecer Na sua vida Não se acovarde Duvide 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 E se mantenha vivo Eu contei Um retiro espiritual Há muito tempo atrás Uma história E vou terminar com ela Para vocês entenderem Um homem foi ao mestre E disse ao mestre Eu vou me suicidar Porque nada na minha vida Dá certo Talvez isso Que você esteja querendo Fazer aí Todo dia da sua vida Se suicidar Se livrar de você O suicídio é isso Você pode se livrar De você Da sua vida Não E aí o mestre Disse Não, não faça isso Rapaz Eu vou te dar Uma dica Olha Eu vou te dar Dois motivos Para você não se suicidar Duas coisas Que vai ser excelente Eu vou te ajudar Vou te dar um dinheiro É raro o mestre dar dinheiro Mas de vez em quando dá Eu conheço um aí Que a noite fica distribuindo Dinheiro para os outros Depois no outro dia O médio não tem Para ele Mas acontece É natural Eu vou te dar uma condição Olha Eu vou te dar aqui Está aqui Essa continha Você compra pão Porque pão Todo mundo vai querer Comprar de você Porque pão Porque pão vai manter A pessoa viva Então a pessoa vai Ter que comprar pão Para comer E a outra Eu vou te dar Para você comprar um pano E começar a fazer Mortalha Quer dizer Você vai ganhar dinheiro Com quem quer viver E vai ganhar dinheiro Com quem quer morrer Mortalha é um paninho Que se escreve lá Saudades eternas Você pode ter uma Se você quiser Faça de morrer Porque Está perdendo esse costume Faça e guarda Sua mortalha lá Você põe lá Eu fui uma pessoa Especial Porque não pense Que os outros Vão considerar Não Porque Não vou E foi embora Passado alguns meses Lá vem ele Já com a corda Para se matar Falou Ah não Você me enganou E o mestre disse Mas como eu te enganei Eu te dei uma coisa Para você vender aos vivos E te dei uma coisa Para você vender Para morto Não tem como Não dar certo Esse negócio Ele falou Olha nessa cidade aqui Ninguém está vivo Aqui ninguém vive Está todo mundo morto Ninguém come aqui Está todo mundo se arrastando E ninguém morre aqui também Porque já estão mortos Está todo mundo morto Há muito tempo Então eles não comem Também não tem como Eu vender a mortália Eu vou vender a mortália Para morto O morto já morreu É isso É isso Meus filhos Esse mundo de vocês Ele está assim Sabia Ele está Atravessado Está ao contrário Está todo mundo Querendo viver E isso é verdade O que eu estou dizendo Está todo mundo Querendo viver melhor Querendo ter uma vida melhor Querendo Querendo Está no querendo E aqueles que estão morrendo Eles querem Uma vida lá para depois Vocês não querem saber De mortália aqui não Eles querem a chavinha do céu Para ir para lá Tocar arpinho E pular de nuvem em nuvem Não vão Triste notícia para você Você vai ficar por aqui mesmo Seu Deus não está no céu Seu Deus está em você E vai continuar existindo Através de você Essa é a verdade Então meu filho Reflita sobre tudo Que eu falei nessa noite E pense Qual é a minha decisão? Eu quero continuar cego Acreditando em ficção Ou eu quero Acreditar naquilo que eu posso tocar Naquilo que eu posso sentir E naquilo que tem um aroma saudável Que é o amor de Deus Em minha vida Eu posso tocar no meu semelhante Ele é real Eu tenho algo Que não me custou nada Que eu posso dar a ele Gratidão Sorriso Abraço Não me custa nada Em vez ou outra Eu posso ajudar alguém Em vez ou outra Eu posso até ajudar a espiritualidade Para que alcance as outras pessoas também Se faz bem para mim A verdade Fazer bem aos outros também Pense sobre isso Se você quer continuar Sendo vivo Não se sujeite a crer Porque ao contrário daquilo que está escrito Que foi escrito pelo homem Tudo é possível para aquele que crer Não é verdade Crer significa Parar de acreditar no seu potencial divino E começar a se tornar dependente de uma ficção Duvidar significa Eu tenho outras possibilidades Eu tenho outros meios de descobrir E de alcançar aquilo que eu quero Porque eu faço parte E provenho a minha semente O meu DNA Vendo a fonte criativa Viver é isso A vida significa Criatividade E você é Um ser criativo Nada é impossível para você Creia nisso Porque assim é E assim será Tchau 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 Tchau